Caraca! O homenzinho tá grandão, ele ficou grandão. Acho que esse é o sinal. Mandou bem, seu pequeno! Devolve pra mim o meu Brody. Pegue ele! Pegue ele! Ok, tem alguém do nosso lado escondendo alguma super habilidade fantástica que gostaria de compartilhar? Eu vou curtir. Se quiserem pegar eles, vão ter que passar por mim. Não nos conhecemos ainda. Eu sou o Clint. E quem perguntou? Sai daqui! Alguma coisa voou dentro de mim Você não vai parar Sabe que não dá Vou me arrepender disso Vão Aí, gente, já viram aquele filme antigão? O Império contratado? Fala sério, Tony Quantos anos tem esse moleque? Não sei Não fiz a datação por carbono Deve ser jovem Sabe aquela parte? Quando eles estão no planeta com neve Com aqueles andadores O garoto teve uma ideia No alto, Tony No alto Isso foi incrível Alguém aí tem um choquinho de laranja?